Hoje eu estou com uma Audi A3 aqui, ela veio para a gente poder estar fazendo a configuração do controle de presença que está disparando. E eu aproveitei a oportunidade e vou mostrar para vocês como que a gente paga a palavra de inspeção e a palavra de revisão de óleo que aparece aqui no display do painel, tá? É um procedimento bem simples aí de fazer, não é difícil, só precisa ter aqui duas mãos aqui para poder fazer, mas eu vou tentar fazer aqui com uma mão só, tá? Porque você vai ter que usar esses dois botões aqui do painel, vai ter que estar utilizando esses dois botões aí do painel para a gente poder fazer o procedimento, tá bom? Então vamos lá, vamos virar, desligar a ignição, você vai ter que manter esse botão pressionado, deixa eu ver se eu consigo apoiar a câmera aqui, dá um pouquinho de trabalho, mais, mas vamos tentar. Vamos tentar, vamos tentar. É, infelizmente eu vou ter que fazer com uma mão só, vamos tentar. Vamos ligar a ignição, manter o botão pressionado, tá? Vamos pressionar o botão aqui, apareceu o all, solta o botão, puxa e solta. Já resetou o painel à luz de óleo, tá? Agora vamos fazer a palavra INSP, vocês podem ver aqui ó, agora vira a chave, tá aparecendo a INSP ainda. Então vamos lá, vamos desligar a chave, vamos ligar, vamos apertar o botão, ligar a ignição, soltar, apertar de novo até aparecer o INSP, INSP, puxa e solta de novo. Vocês viram que o procedimento é bem simples de fazer, não tem muito mistério, agora vamos desligar a chave, ligar de novo. Aí não aparece mais nada. Beleza galera, é só mais uma dica que eu tô deixando aí, se vocês gostaram dessa dica aqui da um like básico, se vocês gostaram mais ainda, se inscreva no meu canal e ajude a gente a divulgar os vídeos nas redes sociais. Beleza? Compartilhe, divulgue.